Vamos seguir, olha só a imagem, estrada da Cachoeirinha, vamos ver junto comigo? Olha a imagem, próximo do Distrito do Espírito Santo, quando chove, fica praticamente impossível de passar. E olha que nem choveu tanto assim, hein? Ali, prejuízo para os produtores, prejuízo para os alunos que precisam ir para a escola e não conseguem por conta de tudo que vocês estão vendo. Quatro tratores para conseguir passar com um caminhão, só que os moradores não deixaram desse jeito não. Eles se reuniram e foram, sabe aonde? Foram até o Ministério Público para cobrar a providência. Reportagem. Cerca de 30 agricultores se reuniram na frente do Ministério Público para entregar a denúncia. Todos estão cansados com o descaso da Prefeitura com a estrada da Cachoeirinha, que liga o Patrimônio Espírito Santo até a cidade de Arapongas, em 14 quilômetros. Mais de 60 famílias vivem na região e dependem da estrada para viver. Mas, quando chove, ela vira um lamaçal só, tornando cenas assim cada vez mais comuns. Veículos pesados são os mais prejudicados. Eles só saem do barro com a ajuda de tratores. O Dirceu tem um sítio há 50 anos e já perdeu as contas dos prejuízos que teve. Como eu tenho aviário, caminhões de ração não conseguem chegar. A gente tem que estar pagando um trator, pagando um maquinário, para estar conseguindo puxar o caminhão até a propriedade. E também, na hora de sair o frango também, que está gordo, já dá para abate, também tem esse problema. E na hora da safra, que às vezes complica muito, acaba gerando custos a mais do que é necessário, né? Para estar escoando a safra. Para o Danilo não é diferente. A filha dele, que tem 15 anos, várias vezes não conseguiu ir à escola pela estrada precária. Quando o ônibus atola, o jeito é contar com a solidariedade dos vizinhos. Isso tudo é porque a gente põe no trator, dá um jeito de trazer até uma altura, sabe? Mas o ônibus não vai, fica 8 quilômetros, 6 quilômetros longe, é o ponto de buscar. O ônibus vem até uma altura, liga, vem até aqui, daqui não vai mais. Aí a gente pega e põe, para não perder aula, para não coisar tudo, né? E teve o tempo da pandemia também, ficou parado, mas aí é complicado, né? Tudo vai ajustando, mas não é só ela, né? Tem muitos alunos ali, né? E vai parando, a gente também, isso é a doação, pega o aluno do vizinho, põe, traz, para não ficar faltando aula, né? Porque aí perde aula, perde prova, né? E vai perdendo tudo. E mais a produção também, né? Porque ali é a produção de peixe, produção de frango, né? É uma região que produz muito, né? Então... Os moradores afirmam que a última manutenção na escada da Cachoeirinha foi feita há um ano. E depois disso, nada das máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura passarem pelo local. Com a denúncia formalizada aqui no Ministério Público, eles querem que a Prefeitura seja pressionada a retornar com as melhorias. Esse direito do cidadão está sendo cerceado, está sendo negado, principalmente num dia como hoje, um dia de chuva. E os produtores estão sofrendo demais. E essa denúncia do abandono nessa região, essa região já está abandonada há mais de quatro anos. Há quatro anos atrás, nós tivemos reuniões com o prefeito Marcelo Bellinati, com o secretário Ronaldo Siena, que ficaram de fazer a estrada. Eles vão lá, simplesmente faz o paliativo, passa a niveladora e não faz o moledamento da estrada para que os produtores possam percorrer nesse trecho nos dias de chuva. E é muito importante a estrada estar em boas condições. Isso aí cabe ao poder público. A partir do momento que o senhor prefeito deixa de atender o produtor rural, o senhor está descumprindo algumas leis. É, 19 e 12. E entramos em contato com a Secretaria de Agricultura, atrás de uma posição, mas não tivemos até o momento a resposta. Não deu retorno até aqui. E entra ano e sai ano é o mesmo problema. Entra ano, sai ano é o mesmo problema. Problema de moledamento, problema de melhoria de estrada rural. Enfim, é uma população que merece atenção. É escoamento de safra. São produtores da nossa região que merecem ser respeitados e valorizados. Merecem ser respeitados e valorizados e todo ano passam pela mesma situação. Não é só nessa estrada. Pode girar por várias estradas da região que, infelizmente, todo ano tem o mesmo problema. E a gente vai seguir cobrando. Tchau. Tchau.